A Câmara dos Deputados aprovou no início da semana, no primeiro turno, a PEC 300, emenda constitucional que iguala o salário dos militares de todo o país. Para os estados, a aprovação não gerará despesas extras. O piso salarial será fixado em R$ 3 mil, de acordo com o texto do projeto atual. O Piauí, hoje, ocupa a 17ª posição do ranking de menores salários. Em Parnaíba, os policiais estão confiantes e acreditam que se o projeto for aprovado nas próximas etapas, os trabalhos de bombeiros e PMs estarão sendo reconhecidos, dando mais estímulos para os profissionais. A gente está otimista porque não é só o Piauí, é todo o Brasil, é nacional. E a gente espera que o presidente Lula, os senadores, se sensibilizem com a nossa PEC e a gente tenha um bom resultado. A expectativa agora é que o Senado publique o projeto de lei regulamentado, a concessão do reajuste, onde isso deverá acontecer no prazo máximo de 180 dias. O profissional bem remunerado, ele vai trabalhar melhor, está entendendo? É aquela questão, ele vai pensar, ah, isso aqui compensa fazer, aquilo não compensa fazer, por esse salário não compensa, né, estar se arriscando tanto, né. E com certeza o profissional, seja ele qual for, com a remuneração melhor, ele trabalha mais estimulado. São eles os responsáveis pela segurança pública de nosso país, que arriscam suas vidas em prol de outras pessoas. Para esse sargento, a aprovação da Câmara representa um passo significativo rumo à vitória. Eu acredito que os nossos políticos, eles estão com boa intenção de aprovar esse projeto, que não é só uma luta do Piauí, mas é de todo o Brasil.